Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Maria Condessa E é com muito prazer que eu venho fazer esse vídeo de como você perdeu o medo de costurar Eu estou terminando aqui a minha maquiagem e alguns meses atrás eu recebi um e-mail de uma pessoa que estava com muito medo de costurar Ela me explicou que ela tem a máquina há muitos anos e ela queria fazer uma renda extra no local onde ela mora E com isso, só que ela falou que ela começou e ficou com muito medo, travou, simplesmente travou E aí eu respondi pra ela algumas coisas de como ela deveria proceder, tudo e tal Mas eu não expliquei pra ela um detalhe que ontem, do nada, surgiu isso na minha mente Eu falei, nossa como eu sou curiosa, fui tentar entender o porquê que isso acontece E aí eu fui associar o... porque todo o problema da máquina de costura, ela está aqui no pedal Esse pedal aqui, ele é o terror de muitas pessoas, ele é considerado um maledito Então assim, veja bem, quando você vai começar a dirigir um veículo, você trava A primeira vez você dá uma travada, a perna fica formigando, trava, a tua mão fica dura Tudo isso está associado ao seu olho e ao seu ouvido Então tudo que você ouve, você vê, o teu cérebro já fica meio confuso Você não sabe quem você manda primeiro, o olhar ou o ouvido Então, pensando nisso, e aí eu fiquei pensando, matelando, tudo isso é da minha cabeça Não é nenhum estudo que foi feito, não tirei ideia de lugar nenhum Simplesmente eu cheguei à conclusão de que esse problema está no pedal Então, muitas escolas de corte e costura, onde você vai aprender, elas não vão te ensinar Não vão te mostrar esse processo, porque não é dever deles O que eles têm que fazer é o processo, a grade de curso deles Nunca vi nenhuma escola que mostra pra você por que você está com medo de costurar Simplesmente coloca na máquina e vai Tem gente que é muito rápido, pega, e tem gente que realmente tem esse processo lento Porque o medo está tomando conta dela Então, esse motor aqui, esse barulho Ele é muito aterrorizante Porque quando você começa a pisar aqui, ele já começa a trabalhar muito Por mais leve que seja Quando você vai começar a costurar Você tem que entender uma coisa Quando você está na escola, você aprende a costurar Você vai lá com o teu sapatinho e tudo e tal Quando você chega na sua casa, você vai colocar o teu chinelo Então, já muda a espessura da sola do sapato Então, isso tem uma diferença muito grande Porque quando você costura com uma rasteira, você sente mais o motor Você sente mais próximo do seu pé Quando você coloca um tênis com uma sola bem mais larga Você vai ficar distante do motor Então, você não vai sentir tanto Então, o treinamento que você tem que fazer para perder o medo disso daqui É, pelo menos, por uns três dias Você ficar pisando nele e controlando a máquina Quando você fizer esse controle do olho Mas deixa a máquina fluir, tá? Quando você fizer esse controle aqui Quando você pisa leve, você sabe a velocidade dela Quando você pisa forte, você já percebeu que o volante rodou muito mais Então, esse problema aqui Muitas pessoas encontram E está dificultando muitas pessoas a começar a costurar Eu sei que tem muitas pessoas que têm essa vontade Não conseguem por causa que isso daqui não é mostrado Nunca foi mostrado, eu nunca vi É impressionante como essa peça aqui aterroriza a gente Então, a partir de hoje Se você tem um amigo ou uma pessoa na sua casa Que quer começar a costurar e está com medo Começa a treinar aqui esse motorzinho Tanto faz esse como o outro Isso acontece na overlock também Em todas as máquinas A industrial, ela é muito mais rápida que esse Porque ela faz muito mais pontos por minuto Que as máquinas que eu uso aqui Mas o processo é o mesmo Tem que treinar Treina o pé primeiro Depois você pega lá o seu retalho Faz umas linhas horizontais, verticais Círculos Começa a costurar em cima dessas linhas Você vai ver o comando que você tem na sua máquina Quando você começa a olhar para os seus pontos E começa a ouvir que o motor está fluindo Você vai perder esse medo Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Porque vai ajudar muitas pessoas Deixa eu me arrumar aqui Vai ajudar muitas pessoas Ao se observarem A querer costurar E às vezes Uma coisa muito simples Vai resolver o problema de muitas pessoas Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Bom, se você é novo aqui Seja muito bem-vindo Muito obrigada E até o próximo vídeo Bye, bye Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte